E onde aqui já consegue falar para nós onde nós devemos fazer o nosso pézinho. Eu gosto de ter feito toda a marcação, você vai vir com a sua... Vai mano, termina logo aí truta, eu preciso ir embora mano. Isso lá é pézinho doido? Quantos cliente que chega aqui na equipe e perde você fazer isso aí no cabelo dele?